Já acabou o intervalo aí já, né? Mas já não tá, foi o que podia andar, você não entendeu E se fundou e você comendo Tirou uma coisa agora que não quer só eu 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 Que se fundou e você comendo Tirou uma coisa agora que não quer só eu 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 Obrigado.